Olá, olá amigos e amigas do blog O Calçadão. A gente está aqui em mais um cantinho de Ribeirão Preto, aqui no campus da USP. Vou dar uma panorâmica para vocês aqui. No campus da USP, está vendo? Aqui tem várias casinhas onde até um tempo atrás funcionários da USP poderiam morar. Queria mostrar essa sequência de casinhas coloniais que me parece que se chama Colônia Milanesa Antiga e pode ser inclusive construções da época onde aqui o campus da USP era a antiga fazenda Monte Alegre de produção de café. E essas são casinhas de colonos italianos, por isso Milanesa Antiga. Muitas das casas mais recentes aqui do campus da USP foram reformadas, acho que em 2011. Não é reformado, na verdade é restaurado, porque toda a sequência arquitetônica aqui, o patrimônio arquitetônico do campus é tombado. Mas esse conjunto de casas aqui, da Milanesa Antiga, ainda não foi restaurado. Me parece que tinha um projeto cultural para se fazer aqui, mas ao que parece não rolou. Você tem as casas abertas, uma sequência de casinhas aqui nessa região que seria muito interessante, né? de ter algum projeto aqui que pudesse inclusive trazer a comunidade ribeirão pretana para conhecer a história, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no quintal de uma delas para vocês poderem ver a garagem daquele quintal. Essa região aqui vai para o lado do lago, né? Aqui é a região do quintal, uma delas. E os quintais aqui, a parte do fundo, e aqui a parte de mato. É como se morasse em uma fazenda, né? Mas seria interessante aqui não ter moradia, né? Seria interessante aqui ter realmente um projeto cultural que pudesse resgatar a memória desse lugar, né? E oferecer essa memória desse lugar para a população de Ribeirão Preto da região. Como eu tinha dito, tudo isso aqui é tombado, mas na verdade, então não é reforma, né? É restauro. Eu tenho certeza que muita gente da cidade de Ribeirão Preto não conhece esse patrimônio e adoraria conhecer e adoraria ver isso aqui restaurado e à disposição da comunidade de Ribeirão Preto, né? O resgate da memória das colônias italianas da virada do século XIX e do século XX. São 12 casinhas, tá vendo? Todas elas numeradas e todas elas precisando urgentemente de restauro. Ambiente bonito, bucólico, tranquilo. Quem não gostaria de vir aqui numa manhã de domingo e ver isso aqui tudo à disposição? Resgatando o patrimônio histórico, resgatando a cultura de uma Ribeirão Preto que não existe mais. Vamos dar uma olhadinha pela janela dessa casinha aqui, que é a casinha número 10. Fazer força para que tudo isso aqui seja restaurado, né? Está meio escuro, para você ver. Tem colchão, porque às vezes as pessoas vêm dormir aqui. Mas, vamos ver o fundo aqui, ó. Passar pelo fundo e sair do outro lado, está vendo? Aqui, ó. Tudo meio que abandonado. Mais um cantinho de Ribeirão que o blog Calçadão mostra para vocês. E a gente volta em outro cantinho da cidade, em outro lugar bacana para vocês conhecerem todos os cantinhos, os bairros e as histórias da cidade de Ribeirão Preto, que é onde a gente vive. Grande abraço aos amigos e amigas do blog Calçadão. Fui.